Canal Júnior Saudade, o canal que é sucesso no estado do Pará. Novo Furioso Carabao, chegando e dominando o mundo do sol. A minha vida é pensar em você, o tempo é curto, pra gente esquecer, o fogo aceso da nossa paixão. Obrigado Silvino, você como sempre arrebentando brother, e a partir de agora, o Moisés chega assim ó, e aí Bajara como é que é? Faz mais de uma semana que eu não te vejo, aumenta o meu desejo, de estar com você. Carabao E o amor, o amor assim, igual ao meu, é amor demais, é amor sem fim. E quando? E quando? E quando? Quando eu chegar, vou beijar tua boca. Meu parceiro DJ Tonini tá aqui comigo. Tá de louca. Lá do Arapari do Inete Saúde. Alô Tonini! Ele é a primeira dama, olha! Vou beijar tua nuca, vou te deixar maluca. Vamos fazer gostoso. É o Carabao! Parcarina! Furioso Carabao! Meu amigo Gerson do Sal também tá aqui com a gente, um abraço Gerson! Ele é sua noireça também! E aí? Faz mais de uma semana que eu não te vejo, aumenta o meu desejo, de estar com você. E o amor, como é que é? Um amor assim, igual ao meu, é amor demais, é amor sem fim. E quando? 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 Quando eu chegar, vou beijar tua boca. E aí? Numa ansiedade louca, vou te fazer feliz. Como é que vai ficar? Vou beijar tua nuca, vou te deixar maluca. Vamos fazer de novo. Faço um recém, eu te prendo no meu coração. Carabao! Teu beijo atente, aquece a nossa paixão. Aí você, né bebê? Como é que é? Você é a estrela que brilha numa noite linda em pleno verão. Carabao! Se amar é viver, vivo porque amo você. Vento que sopra o amor traz teu cheiro. Meu amigo Carlos Felipe da produção do Carabao! Nunca imaginei quem eu fosse. Vou me bater uma, essa prailha do Marajória! Marajória! O que é você dela? As coisas mais belas da... Meu amigo Neto Figueiredo! Quando eu desfrutei com... Lume da Blue Size em Jaguagem, gente! Tá aí então! E aí? Eu não pude mais te esquecer. Aí tá aí, velho! Blue Size, velho! Meu anjo vem ficar aqui! Olha, patrô! É o amor que eu sonhei, eu te amo demais! E aí? DJ Moisés Santiago! Só começando o Bajara! É assim! Carabao! Meu amigo Augusto aí com a gente! Obrigado pela vila! Anjo Brano! Aqui do Carabao! Carabao! Furioso Carabao! E aí? É a sede do Bajara! Tua luz, tua cor, brilha mais que eu sou! Os teus olhos são farós que brilham no mar! Se eu pudesse, as que daria as estrelas do céu! Minha amiga Lene de Barca Arena! Lene! Meu coração! Beijo pra ti, mulher! E bate por você! DJ Moisés Santiago! Enlouqueci também! Só no Cá Criado! Desveio do céu! Desveio do mar! Só pra te encontrar! Esse momento! Tão perfeito! Por favor, meu vávido! Eu vou te amar Meu anjo lindo, volte Fique aqui perto de mim Manda, pobre Estamos de volta e marcaria longe Mais uma vez, sede do bachá O almoço, a cor brilha mais que o sol Os teus olhos são faras que brilham no mar Se eu pudesse, te darei as estrelas do céu Mas eu não posso, te dou o meu coração Que bate por você, amor Enlouquecidamente Despeia do céu, despeia do mar Só pra te encontrar nesse momento tão perfeito Por favor, não vá Não volte mais Alô, meu anjo! Meu anjo lindo, volte Fique aqui perto de mim O furioso do marajó Esse é o Carabao Barcadinho! Desde o princípio quando com você sonhei Carabao Desde o momento em que os meus olhos levantei Desde esse dia em que sozinha eu estou Cego, cego, cego Eu cudei meu óculos hoje, né? Quando teu olhar no meu se encontrou E você soube o quê? Soube que me amava Entendi Soube que buscava Mais de mim Por muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava Entendi E já não podia Resistir E com um beijo E com um beijo e com amor Te entreguei meu coração E você Um, dois, três, vai, vai! É o Carabao Barcadinho Desse jeito E quando longe eu estava Eu percebi É amigo Marcelo daqui com a gente hoje Que teu caso Ao lado da sua primeira dona Obrigado, mano! Tá curtindo o Carabao Aqui! Como um sussurro Ouvir tua voz no meu silêncio Me chamando cada dia Já, já a gente vai escutar Parado, agora! Soube que me amava Entendi Soube que buscava Mais de mim Por muito tempo me esperou Então cheguei Só pra começar Na moral O seu coração Eu não quero mais amar Pra não sofrer de solidão Dói demais meu coração Ai, 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 ai Quando amor fica complexo Não consegue se entender Não se sabe o que fazer Ai, 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 ai Todo dia, quase toda hora É difícil de saber o que fazer Com essa falta de você Mas um caso complicado de amor Difícil disso resolver Arrebenta, arrebenta Arrebenta com meu coração Arrebenta, arrebenta Arrebenta com meu coração Arrebenta, arrebenta Arrebenta com meu coração Arrebenta com meu coração É o Pacino Robson, já aqui comigo Bora Robson Já curtiu o caramba Eu não quero mais amar Pra não sofrer de solidão Dó demais meu coração Ai, 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 ai Quando o amor fica complexo Não consegue se entender Não se sabe o que fazer Ai, 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 ai Todo dia, quase toda hora É difícil de saber o que fazer Com essa falta de você Mais um caso complicado de amor Difícil de se resolver Arrebenta, arrebenta Arrebenta com meu coração Arrebenta, arrebenta Arrebenta com meu coração Arrebenta, arrebenta Arrebenta com meu coração Arrebenta com meu coração É de som e igualar Quero lhe falar do meu amor 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 Esse amor que eu guardo há tanto tempo Apaixonado e forte como um vento Que levanta as águas do oceano E se acalma e se acalma em seus Meu parceiro Oscar Tá aqui com Oscar promoções Eu vim andando pela areia do deserto Oscar do 38 Meu coração batia forte Eu estava certo E existia um oásis onde eu Nosso amigo de nós Terrorista aí do tremo da alça E o time não J.P. de Barcari Melhor que então Eu parejava o seu perfume E tudo isso Provocava o meu ciúme Eu rasteava os seus passos Eu caçava os seus abraços Eu queria o seu calor Pra te encontrar Eu fiz coisas que você não acredita Te procurei até Numa tenda de odades Como é que? Quero lhe falar do meu amor 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 Vai começando assim no Vajara Vá Nosso amor Um caso complicado de se entender Eita barulho da japonesia DJ Moisés Pois as tumbas nós estragam o prazer E o nosso amor E o nosso amor O nosso amor É lindo É grande O encanto Não imagino amor Porque brigamos tanto Querida A gente tem que se entender E bem Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Sério que não Nunca foi E o amor se fez O amor se fez É a sede do Vajara Recebendo o Carabal Está no ar E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje guardei Por você Com toda magia e encanto É teu olhar Que nunca mais poderei esquecer E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje guardei por você Com toda magia e encanto É teu olhar Que nunca mais poderei esquecer E eu Em toda canção Me declarar Em toda canção Vou te falar Que te procuro Em tudo o que faço Ver teu sorriso Em todos os lábios Em outros olhos No teu olhar E a tua voz Me dizendo Te quero E se você não quiser Mais voltar Juro Te juro que vou cantar Com toda força Que há dentro do meu coração Com todas as palavras Que fiz nessa canção Nessa canção Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir Ao mundo vou Nosso amigo Renato Júlio Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Nossa amiga Tati Balheiro Sempre curtindo o Carabal Obrigado, hein? Porque sempre quis te falar E eu Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar Banda, truque sensual Agora é pra valer E eu nunca deixei de te amar Em toda canção Me declarar Em toda canção Me declarar Vale mão da Duque Igual do Bruno Em toda canção Vou te falar Que te procuro Em tudo o que faço Ver teu sorriso Em todos os lábios Em outros olhos O meu olhar E a tua voz me dizendo Te quero E se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar E aí? Com toda a força que há Dentro do meu coração Com todas as palavras que fiz nessa canção Nessa canção Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir Ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero Te quero e peço pra voltar Escuta mais Essa canção Me lembra do meu olhar Do que sempre quis te falar E eu e eu Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar Eu nunca deixei de te amar Esse é o Carabal Chegando aqui Vaca Lima Um, dois, três Te cantar Na canção Te cobrir De paixão E tocar Em tuas mãos Descobrir Ah, DJ Moisés E sentir Pop e som Pra dançar Nesse som Oi? E sentir Teu coração Alvidar E a galera da BRC Desarne com a gente Obrigado! Que se algum dia O sonho acabar Galera que projetou O nosso Carabal Perdoe a conquista Pode crer, né, irmão? Ser o melhor De tudo o que eu vivi Carabal Ser tudo aquilo Que esperei pra mim Que se algum dia O sonho acabar Eu te prometo Te reconquistar Eu vou pedir Pro pop e som tocar Todas as canções Que um dia eu fiz Pra ti Vai, bebê! Vai E segue em frente Sem olhar pra trás E leva os sentimentos Que te dei Eu fico aqui lembrando Tudo com o pop e som E ouvir o fruto sensual Só digo vai Pode crer E segue em frente Sem olhar pra trás E leva os sentimentos Que eu te dei Eu fico aqui lembrando Tudo com o pop e som Minha amiga Pode crer, pode crer, pode crer Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar Ver você partir Te juro, pois não saberei viver Vai Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar Ver você partir E aí? Te juro, pois não saberei De joelho fico aos teus pés Mas não vá Amor de peça Carabao Te imploro Não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comendo Vai Fica comigo Ouça o que eu digo Se te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer Se comigo não Fica comigo Ouça o que eu digo Se te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer Se comigo não É o Carabao Aqui na sede do Bajara E o Moisés Que vai tocando Vou te seguir Por onde você for Não vou te abandonar Preciso desse amor Carabao É humilhante Tudo aquilo era Não vou te tirar Só livros É que me restou Não, não, não Meu amor Não me deixe Não, não, não Meu amor Não me deixe Não me deixe Não, não, não É assim do Bajara Segura Mãe 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 O meu amanhecer E aí? Mas deixou O nosso amor morrer Lembranças desse amor Foi tudo o que restou Foi tudo o que restou E por uma razão Pra minha vida Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Eu sou em vocês E preciso te ver Não vai sentir Amar alguém E ficar distante É verdade Preciso de você A todo instante Se você quiser Posso te perdoar Pelo nosso amor O nosso amor O nosso amor Pelo nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor Stephanie Lucas Furioso carabal Só começando desse jeito Lembranças desse amor Foi tudo o que restou Foi tudo o que restou Por uma razão Por uma razão Pra minha vida Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Mas penso em você Mas penso em você Não preciso te ver E não Não faz sentido E amar Amar alguém assim E ficar distante E ficar distante E ficar distante E ficar distante É que o bagulho Vai doidar O que te oferecia Eu jamais oferecia A ninguém O mais louco E lindo Carabal Que já existiu Aí você Aí você Você brincou Com os meus sentimentos Justo Justo eu Que só queria Te amar Pra sempre amar Aí você Você me perdeu Gesso do sal Não deu valor Em mim E a sua loira É igual a gente Não deu valor É verdade Não vou mais chorar Irmão Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vale amar Aí você Vai saber Que perdeu Com o grande Amor Você disse Que é o fim E não acreditou Em mim Não pensou Em nós dois Pelo menos em mim Você pare de mim Esse amor Sem fim Que peça Entenda o erro Entenda o erro Entenda o erro Em mim E aí amor Eu te amo Amor Ah como eu te amo Como eu te amo Amor E aí Você acertasse de mim Não me deixe assim Viver sem você Amor é tão ruim Te peça Entenda o erro Entenda o erro Entenda o erro Estar em você Estar em você sim Só em você Amor Aí o Mauro DJ Tiaguinho Não acredito Lá do Tribuchão Também Obrigado Um abraço Não pensou Em nós dois Oi Pelo menos em mim Você pare de mim Esse amor Sem fim Te peça Entenda o erro Entenda o erro Entenda o erro Em mim Em mim Amor 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 Dependa o erro Amor Amor Dependa o erro Amor Amor Dependa o erro Amor Amor e Pimba, o erro Já não me lembro mais Quanto tempo faz que você se foi Você me deixou pra trás Você não foi capaz de pensar em nós dois E agora, hein? Agora você vai ver Você vai se arrepender E vai ser tarde demais E aí? Quando você me deixou Você nem sequer pensou Não é assim que se faz E aí? Você nem sequer pensou em mim Você nem sequer pensou em nós Você foi muito egoísta assim Você só pensou em si E aí? Esse é o Carabal só começando no Bajara, meu irmão O bagulho vai ficar doido Mas agora que você está só Você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu Minha amiga Linde do Vançã Minha amiga Linde do Vançã Minha amiga Linde do Vançã Minha amiga Linde Margarena lembra Agora nunca é mágico Mas agora que você está só, você vem me procurar, depois de tudo que aconteceu, e agora não quer mais sou eu. Vou tentar lembrar que passou, e que o novo tempo chegou, vou tentar cuidar mais de mim, e de vez esquecer de ti. Vem sentir o poder sonoro do furioso Carabal, o máximo. Vem sentir o poder sonoro do furioso Carabal, o máximo. Carabal, Carabal, Carabal. Vem sentir o poder sonoro do furioso Carabal, o máximo. Vem sentir o poder sonoro do furioso Carabal, o máximo. Vem sentir o poder sonoro. Vem sentir o poder sonoro. Vem sentir o poder sonoro do furioso Carabal, o máximo. Vem sentir o poder sonoro do furioso Carabal, o máximo. Vem sentir o poder sonoro do furioso Carabal. Tchau, tchau Vai DJ Moisés O que você quer, minha filha? Eu quero ir contigo, amor Do super dinâmico É o magnífico digital do Pará Toca aí, DJ Netinho Só no caqueado Com o DJ Tiaguinho É o magnífico Super dinâmico Essa é a nova onda Que vai te conquistar É o magnífico digital do Pará A morena vai dançando, a loirinha requebrando Vem pro caqueado do super dinâmico Eu magnífico, super dinâmico Eu magnífico, super dinâmico Eu magnífico, super dinâmico Eu magnífico, super dinâmico Só do caquear, só do caquear, só do caquear Do caquear do assim DJ Moisés Santiago DJ Moisés Onde? 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 O que é que há no ar? 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 O que há no ar? O que há no ar? Amor? O que há no ar? 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 E a galera do CUNGE Deixa eu te ganhar Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Pico seco Carente de amor É como eu estou Venha me fazer Por favor Quebra esse gelo Aristográfica Venha me arranhar Ser minha gata Em cima do telhado Embaixo do sofá Se a cama quebrar Pode gritar Que é tão bom Não atrapalhe agora Não atrapalhe agora Não atrapalhe agora Ah, DJ Moisés Eu não sou O tipo de homem Que açoita o meu Meu açoite só se faz presente Se ela quiser Carabao Um amor confortável é tão bom Um amor mais ousado é demais Mais aí Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz É verdade O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor Oi Ele chora, ele apanha, ele grita Mas não sente dor De, de, de jeito nenhum Por outro lado A ver a mulher Ele é a primeira É domada e se entrega ao prazer Livra e goza O que ele de bom Vem pra lhe oferecer É gostoso demais Esses momentos Cássio, seu par Aproveite enquanto há tempo Se a emoção bater forte Dentro do seu peito Não se intimide Se abra É seu direito E a vida, como é que é, hein? A vida é bela Mas passa depressa Se envolva Se entregue Vai ser como outra Logo a maçã A vida é bela Mas passa depressa Se envolva Se envolva Alô, Oscar! Se entregue E aí? Vai ser como outra Logo a maçã Carabao Eu sou seu fã Vem sentindo Novo Carabao Ai, ai, ai Ai, gostoso demais Esses momentos Passa minha rosa Da Sky De meu Chico Da Vera Igual a gente Obrigado, hein? De quanto há tempo Se a emoção bater forte Dentro do seu peito E não? Não se intimide Se abra É seu direito A vida É bela E a KS Mas passa depressa Se envolva Copos e personalizados Se entregue Vai ser como outra Se você quiser personalizar algum produto Entre contato com a KS Copos e personalizados Que o meu amigo Mas passa depressa Se envolva Fechado com o Carabao Se entregue Vai ser como outra Logo a maçã O furioso do Marajó Canta, meu amor Vai, vai Eu não quero saber Nesse instante Por onde ela anda Carabao Infelizmente alguém sabe Mas não quer me dizer E os passarinhos Que voam distante Nossa amiga da mãe A Laura e a Marilene Sabe muito Aí a Jennifer E o Chapo Pop também Obrigado! Vai lá buscar ela Passarinho Traz esta mulher Pra perto de mim Se você for certo E pagarei de pago Darei minha gratidão Você jamais Sai do meu coração Pura, pura Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Carabao Sem esta mulher Eu não consigo viver Meu parceiro Baruíto Tá aqui comigo Não vou mais Ele é japonês Ele é direto de Belém Bora Baruíto Se ela não voltar Sou capaz de correr É japonês É no sol, né? Se ela não Sai Carabao Carabao Estamos aqui hoje Segue do Bajara e Margarina É a volta do Carabao E a segue do Bajara Pequenininho Vem Chimor Vem Chimor E aí? E os passarinhos Que voam distante Sabe muito bem Onde anda você Vai lá buscar ela Passarinho Traz esta mulher Pra perto de mim Se você trouxer Me pagarei Me pago Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Carabao Carabao Você fez tudo o que... No dia 24 de setembro, tradicional aniversário do Beto. Acreditou. Anassalho do Botafogo no Turuí. Mas as promessas... Olha quem vai tocar. Carabao. Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. Toma. Aquele que ela disse não amar e lhe maltratou. E aí? Novo Carabao. É pra ser o Márcio daí com a gente, a primeira dama. Também vieram hoje curtir um Carabao aqui. Solpilé. Vamos dançar a cena. Oi. Você quer saber O que eu faria em seu lugar Eu vou dizer Dá até vontade de chorar Eu quebraria ela no pau Pra ela aprender Talvez pela falta de porrada Pra deixar você O que mais ela quer Não sei o que pode Te aconselho, amigo Deixe ela Mas a gente veio até de paz O que mais ela quer Não sei o que pode Te aconselho, amigo Deixe ela Onde estiver Eu tô te esperando aqui Pitbull Claro que não Não foi por acaso Que a gente se encontrou Carabao Não aconteceu Simplesmente O nosso amor E já Já estava escrito Lá no livro Do saber Oi Mesmo antes Da gente nascer Você sem querer Por mim Nosso patrão Ele faria E eu Lá já vai ter Do Alô 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 Por você Procurar Gente boa Até demais O destino Sabe O que vai Acontecer E você Você nasceu Pra mim Eu pra você Carabao Nosso amor Não é Um simples Caso Ou um acaso A gente Se ama Pra valer E aí O nosso Encontro Antes foi Premeditado E você Você nasceu Pra mim Eu pra você Como é que é? Você nasceu Pra mim Eu pra você Furioso Carabao E daqui a pouquinho A gente acorda Esse animal Oi Você Sem querer Por mim Esperava E eu Sem saber Por você Procurava O destino Sabe O que vai Acontecer Você Nasceu Pra mim Eu pra você Nosso amor Nasceu Pra mim Vale Carabao Se eu pudesse Eu chegaria Mais santo Para prestigiar Seu enterro Acontece que eu não vou me prejudicar Alogações de mil Aqui na esquerda Com meu amigo Perdeu meu Incheço do céu Mas você também podia Marcar E chuveiro até te espera É a hora pra poder se enterrar Mas você também podia Marcar Outra hora O que eu canto Outra data Pra poder se enterrar Oi Você pode até nem achar decente Minha ausência Na missa De corpo Presente Se eu tivesse Pelo menos Motivação Tinha ido Até mesmo A sua Extremoção Mas você também Podia Marcar Outra hora Pra poder se enterrar Mas você também Podia Marcar Outra hora O que eu canto Outra data Pra poder se enterrar Espalha Deve o Júnior Se essa porra Porém fosse de manhã Eu iria Espalha De piedade Cristã Mas devido Ao aperreio Do horário Eu também Não fui Me divertir No velório Mas você também Podia Marcar Outra hora Pra poder se enterrar Mas você também Vem amigo Ascata comigo Outra hora O Ivanzinho Da carreta Das manias Se enterrar Bora Mauro DJ Diaguinho Do tribo show Tá todo mundo aí Hoje Cuidado com Ascata com 38 Na cintura Se essa porra Porém fosse de manhã Eu iria A esse ato De piedade Mas devido Ao aperreio Do horário Eu também Não fui Me divertindo Velocinho Mas você também Podia marcar Outra hora Pra poder se enterrar Mas você também Podia marcar Outra hora Outro campo Outra data Pra poder se enterrar Mas você também Podia marcar Outra hora Pra poder se enterrar Mas você também Podia marcar Outra hora Outro campo Carabal Pra poder se enterrar Mas você também Podia marcar Oi! Meu olhar distante Como é que tu és, ei? Sou um pássaro errante Sigo a te buscar Oi! Numa ânsia louca Te beijar Tua boca Carabal Outra vez te amar É do bojar Eu tentei em vão O quê? Me acostumar Viver sem você Viver sem você Já vi que não dá Oi! Me ama, me ama Vem até me engana Se rosca em meus braços Me mata Me mata de amor Amar! Me ama, me ama Viver sem você Me ama Se rosca em meus braços Me mata de amor Novo furioso Carabal Carabal Chegando e dominando o mundo do sol Eu ando sozinho E no meu caminho Tudo é solidão Alô, Patrick! Você me faz tão bem O que ninguém Sabe fazer Eu tentei em vão Me acostumar Viver sem você Já vi Já vi que não dá E aí? Me ama, me ama Viver sem você Se rosca em meus braços Me mata de amor Me ama Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade Teléfono toca E você não atende Como é que tu tá? Diz Eu tô quase morto Quase doido Pra te dizer o que sinto Onde é a Valeria? Eu tô te amando Meu bem, eu não ligo É verdade Eu sei que você Nunca vai esquecer Os lindos momentos Só eu e você Rapaz Você jurava Não me esquecer Lindo século XXI, hein? Me falaram Será que foi tudo Uma grande ilusão? Você só maltrata O meu coração Me deixa chorando Sozinho em vão Pega o telefone Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega, pega Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Atenção, Biraldo Da produção do Carabal Eu sinto Alô, Biraldo Que eu mais quero Vem me escutar Furioso Carabal Eu sei que você Nunca vai esquecer Os lindos momentos Só eu e você E você jurava Não me esquecer Será que foi tudo Uma grande ilusão? Você só maltrata O meu coração Me deixa chorando Sozinho em vão Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Alô, Toninho Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Furioso Carabal Se eu cantar E cantar Eu cantarei Só por você Se eu chorar E chorar Eu chorarei Só por você Só por você Se eu esperar E esperar Eu esperarei Só por você Vai jurar É meu amor Eu te amo tanto Vem por favor Vem por favor E chunga meu pranto Só por você É meu amor Eu te amo tanto Vem por favor E chunga meu pranto Só no quequeado 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 Um, dois, três Eita, duva Aquela nuvem que passa Lá em cima Sou eu Sou eu Sou eu Aquela estrela que brilha Lá em cima Sou eu Sou eu Sou eu Sou as curvas do vento Sou eu areia do mar Sou os verdes das matas Sou eu a luz do luar Do luar Do luar Do luar Como é que é? O sertanejo que vaga Fundo a fora Sou eu Sou eu Sou eu Roberto Vila Da Ligarabá E aí meu amor Meu amor Você chegou Já do que tô Tá lá Te paguitar E aí Felipe Meu amor Pode Sabe que é nós E ninguém Pode sentar Pois não É pervente da farda Bote um drink Meu bem No seu copo É verdade Hoje o que pinta Enrolar eu toco Na minha Pica na evolução Você é Atriz principal O homem tá voltando Na minha Novela Você é Atriz principal Elifarias É o nome da emoção Vazini Quero te dizer Não quero te perder E aí? O que eu posso Fazer Pra ficar Meu amor Com você Com você Com você Com você Com você Mas por favor Entenda meu bem Que eu te amo Eu te amo Te amo E aí Gilbera Nada do garçom de mil Você é meu castelo Dourado Pois eu sou O seu príncipe Encantado Minha rainha Meu castelo Dourado Pois eu sou O seu príncipe Encantado E aí? Minha rainha Meu castelo Dourado Pois eu sou O seu príncipe Encantado Com som puro E linear Carabal O furioso Do Marajó Requinte de sofisticação E beleza Em um só lugar Lohane Para hoje Vamos dançar Garraginho O sucesso Do Carabal Na voz da Lohane Vai Lohane Canta Tá tudo bem Com você Eu tô mandando Esse áudio Porque eu tô pensando Em você O DJ Rodrigo Do Arafari Que milagre A PDI Obrigado por me mostrar O que não é o amor Eu queria tanto te esquecer Não deu Agora eu me lembro de você Saudade E é No Carabal Carabal O furioso Do Marajó Quem é? Carabal E quem comanda? DJ Silvinho Mais bem Santiago O DJ Tomá Nosso amigo Nosso amigo Alfredo Lá do depósito Do Alfredo Cerveja gelada Do Jurunas É no depósito Do Alfredo Parabéns meu patrão Tamo junto Do Carabal Carabal Lohan Araújo DJ Moisés São Nossa amiga tita Da Sky também A melhor técnica De margarina E o Chico da Vé Obrigado por me mostrar O que não é o amor Como é que é? Eu queria tanto te esquecer Não deu Agora eu me lembro de você E eu O Carabal O furioso Do Marajó O Carabal DJ Silvinho Mais bem Sutiá DJ Tomá Simo Por dentro Querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava De ligar Como é que é? Fala a verdade É que eu não Quise atender A melhor Foi ver que nem doeu E eu Tem mulher cantando Chorando Por que será? Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Hein? Eu tô feliz Porque acabou Nós dois E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar Primeiro E perguntar Não me dê fogo Quando você pediu Pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Meti dedo no olho Pra chorar E por dentro Querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava De ligar Fala a verdade Quem não quis Te atender A melhor Sensação Que eu já Senti Foi ver Que nem doeu E eu Te esqueci Tá bebendo Por que? Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou Nós dois E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar Primeiro E perguntar Não me depois Mais um sucesso Do caramba Quem nunca foi Mal correspondido Por amor Não sabe O que é sua A dor que tem É um sentimento Sem nome É uma voz Sem som Acender a luz E Sinto meu Pensamento Voando E do nada Me pego Pousando em você Talvez um dia Você vai lembrar De mim Quando o final Medir Eu te esqueci E aí Você vai sentir A minha falta Eu vou estar No carabal Mas já aviso Que de mim Só Meu amigo Baruí Que é japonês E aí Com a gente Obrigado Um lenço Pra enxugar As suas lágrimas Meu carabal Estou no carabal Carabal O furioso Do marajó Juntos com Tidiz Tomás Simu Silvinho E Mons É Santiago Estou no carabal O furioso Do marajó Juntos com Tidiz Tomás Simu Silvinho E Mons É Santiago Eles estão E a gente Chega Desse jeito Olha Nós aí Corações Magoados Sofrendo Outra vez Cada um Pro seu lado Cada um Pro seu lado Agora somos Eles Ah Tidiz Moisés E quem vai Se render Em nome Desse amor As amigas Se separavam Estão na área E fazer de conta Que ninguém Errou É verdade E nada Acabou Oi Começando Outra vez Passando A borracha No que já E o remédio Diz Remédio Pra desprezo É cama Para os Corações Divididos Pra todo Casal Que se ama E amores Mal resolvidos É cura Dos apaixonados Que estão Com orgulho Ferido Dormindo Em quartos Separados Sofrendo Com tempo Perdido Olha nós Aí Corações Magoados Sofrendo Outra vez Cada um Pro seu lado Agora somos Eles E quem vai se render Em nome Desse amor E fazer de conta Que ninguém Errou E nada Acabou Começando Outra vez Cadê o Bolsonaro Passando A borracha No que já E o remédio Remédio Pra desprezo É cama Para os Corações Divididos Pra todo Casal Que se ama E amores Mal resolvidos É cura Amigo esporta Né cara Impressionados É verdade Fui um ferido Dormindo Em quartos Separados Sofrendo Com tempo Perdido É verdade Banda 007 Amigo Gigi Rodrigo Do Alapari Lá do Solzão Aparecido Não sou de ficar Mais de uma semana Sem amor Sem um beijo Sem um Um beijo É difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum Carabao Pra provar O que eu sinto E aí Quer saber Eu tô arrependido Porque não falei Do seu ouvido As frases de amor Que não falei Nosso comentou Sentimento proibido Até parece Impossível Quer saber Eu necessito Ter de volta O seu calor Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas Ai, ai, ai Tão fazendo tão sozinhas Música Stephanie Lucas 07 Aí na feirinha da terra Virgem na São Domingos Os maiores Lucas Pra mulherada Você encontra lá Com minha amiga Raiane E a dona vó E Stephanie Lucas Fechado com Moisés E aí Pra pra cima Pra roguer Pra provar o que eu só virar Quer saber? Eu tô arrependido Porque não falo Carabal E aí? Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas estão fazendo Tão sozinhas? Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas estão fazendo Tão sozinhas? Ai, ai, ai O caminha Aí o cara tá com chique de boa Aqui no Bajara E o Moisés vai tocando Só as pancadas, meu irmão Um, dois Alô, como é que você está? Falta cinco minutos Sei que são duas da manhã Tá tarde demais Decide ligar É verdade Sei que está namorando Parece estar feliz Parabéns Meus parabéns Felicidade É isso aí É isso aí Pois é, né? Mas se algum dia Esse cara te fizer chorar Pode me ligar Qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a compra Não vou me importar Se o destino fez assim Com a gente Eu não vou chorar Não sabe o que faz Mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes Amor e por você Eu vou lutar Pode Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar Espera Um, dois Por que Por que Será que é tão difícil perceber Que você está sofrendo E aí, Donine Você está sempre se esforçando E ele não Tá sorrindo pras paredes Que ainda alimenta a esperança E a família sempre na cena, hein, Guajé? E ele não vai mudar Ele não vai mudar nunca Lembrar De quantas vezes ficou esperando ele pro jantar Nas conversas vazias Que já tá cansada de escutar Muita calma nessa hora, hein Pra que se enganar Ele não vai mudar Ele não vai mudar Mas ele não vai mudar Alô, Riquel! Esquece esse cara Enxugue as lágrimas Que a vida continua E você? Você é perfeita Quem perdeu foi ele E a culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Amor pela metade Você amou sozinha Esquece, vai! Esquece esse cara Ele não merece nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade é o mais importante Antes que seja tarde A ligação acabe Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Banda 007 Olha o dia O dia amanheceu O sol já raiou E eu estou a esperar O meu foi embora O meu foi embora Obrigado! E me deixou tão triste E aí? E aí, meu amor? Meu amor Volte por favor Me diriga se castigue Lucas Ferreira Tainara Ferreira Tainara Ferreira O xe do caramba Meu amor Volte por favor Você me deu a vida Eu quero estar contigo Minha querida Meu parceiro Flávio E aí Flávio E aí Flávio Vamos juntos A saudade que eu sinto é grande E eu não posso evitar Desde esse momento em diante Não consegui ninguém amar Quando você amou E aí o amor Volte por favor Me diriga se castigo O que foi que eu fiz contigo Meu amor Volte por favor Você me deu a vida Eu quero estar contigo Minha querida O que aconteceu, hein? O que aconteceu Com a minha vida Carabao Estou tão sozinho Sem você, querida E aí você? Você foi embora E nem disse adeus E? Saiu sem destino Sem lembrar o que fez Eu quero te amar Estar no destino meu Vou te buscar Até nunca nadar, baby Volte Não se esconda Por favor Sua presença faz falta ainda E a galera do tribo show Daí com a gente, valeu Volta pelo nosso amor Querida Desse jeito, desse jeito, desse jeito Não entendo o que aconteceu Manca mais você É quem apareceu Pra quê? Pra onde? Não sei onde Sumiu Desapareceu Fiquei só Como dói No meu peito dói Sempre te amei Me entreguei Pra você Nossas brigas Passageiras Nenhuma Fazendo o becado Você feriu Meus sentimentos Então me diga Qual motivo Você vai E de repente Fiquei só Como Mulha já pudeci No meu peito Se espertou o barulho, né? Tu dói Sempre te amei E de sombra Mas até quando Esse louco O amor vai ter Mais atenção Até quando Eu vou ter Que esperar Pra não mais sofrer Até quando Esse louco O amor vai ter E o clique do ministro Mas atenção Aí o braço Eu vou ter Eu vou ter Pra não mais sofrer E a Lorena Vamos lá Venha meu amor, não me deixe assim Preciso de você, aqui perto de mim Tenha dó, venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar, me beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Ficar com você como Sônia acordado Tudo bem, e não ter Um dia se passa, mais apaixonado estou Ó lua que vem, traga ela por favor É a minha joia rara, meu pedaço do céu Ficar com você como Sônia acordado Tudo bem, e não, e não, e não ter E o meu amor O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida ao céu Depois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceita esse seu jeito de querer me amar DJ Rodrigo do Solzão O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida ao céu Eu sou o trilha do Tribunal Você foi bem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceita esse seu jogo de querer me amar DJ Rodrigo do Solzão aparecendo Se você ainda quiser Eu vou olhar a lua no céu E dizer que estou apaixonada Eu estou gamada As estrelas iluminam o céu E eu vou te iluminar Vou gritar pelo teu nome ao vento Mas em pensamento Se você vem Ah, eu vou ficar Se você vem Ah, eu vou te amar Mas se não vem Vou morrer de paixão De paixão E você? Sou como o sol O sol a queimar Sou como a lua A lua brilhar Eu sou o mar Mas não quero me afogar Me afogar É não sacologia, hein? Shark One vão acordar! Por que você fez assim? Me enganou E só fez me iludir Foi uma noite de amor E veio comemorar o seu adversário aqui do Carabal Direto da Alça Viária, obrigado Luiz Angelão Parabéns, saúde e prosperidade pra você Que eu te quero e me apaixonei E você foi Você quebrou Fez chorar meu coração E eu não posso viver mais assim A pensar em você me fazendo sofrer Vou conseguir Encontrar outro amor E sei, vou te esquecer Queria te conquistar Eu só queria te amar Com seu olhar sedutor Foi você quem me encantou Agora você não liga pra mim E faz não entender E eu te quero E eu te quero e me apaixonei E você foi Você quebrou Fez chorar meu coração E eu não posso viver mais assim DJ Toninho Para você Vou conseguir Bora Toninho Encontrar outro amor E sei, eu vou te esquecer E as bandidas sem coração E as bandidas sem coração E as bandidas sem coração Mas é isso Você ainda me aceita Você ainda me aceita Seguindo uma jaralota direita E se viver mais E aqui a boquinha O bagulho doido Ainda bem Quero falar De nós é muito fácil E explicar Difícil demais Nossa amiga DJ Anivaldo Lopes Aí com a gente Obrigado Mas mesmo assim Eu Eu falo com certeza Eu amo você Volta pra mim vai Volta Volta pra mim Te quero tanto assim Sem seu amor É tão ruim E vou chorar E a nossa amiga Loura do Sal É igual a gente Dá um milho Que a proposta Minha amiga Vanecília Já vai ter tuba Alô Vanecília Corro por dentro No pensamento Só é você Quem tá Na hora do amor Bate a tristeza Se você não está Estou sozinho Aqui trancado O coração Escuta a voz Da razão E até mais Oh 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 E você se foi De mim Um dia lindo É igual a barulha E eu não acreditei Que fosse pra Você me lembrou Da área da sudã Na época Carabao 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 Sabe que por dentro Eu choro Choro por você E a galera da RC Desenha Eu brinquei de amor E você se entregou Pra aqui com a gente Galera que projetou O nosso Carabao Fez tudo de bom E eu Não estava Carabao Agora sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu Volta, vem me ver Eu te amo Gíria, gíria Quando o amor invade O coração acende Sai de sério Fica cega de paixão Minha amiga ficou cega Olha Só faz sentido a vida Se aqui comigo pode estar O meu amor Nem juntinho O meu amor E por você Com você eu faço Eu faço o meu Coraz Sou capaz Do mundo todo Lhe dá Meus momentos De felicidade Nunca mais Vou deixar Acabar Sabe por quê? Descobri Descobri que eu não vivo Sem você Descobri que eu não vivo Eu sei você Você, você, meu amor Eu sei você, meu amor Não, eu não vou permitir Eu vou ser cristão As armas desse falso amor E aferir um de nós Não me leve a mal Não quero nem vou A fantasia não deve existir Não vou permitir O fim Não quero um amor Assim Não vou permitir O fim Não quero um amor Assim Não vou permitir Não, eu não quero Meu parceiro Finibem com a gente O mar é frio Com a sua voz O amor sem fim Só mentiu Sobre o prazer Pois riu do sentimento De amar Não soube Tão real quanto o seu amor É um adeus Que vai me Eu não vou chorar por você Eu não vou deixar de viver A fantasia não deve existir Não vou permitir O fim Não quero um amor Assim Não vou permitir O fim Não quero um amor Assim Não vou permitir O fim do sonho É um carabal Embarcareira E o Moisés Que vai tocando Desse jeito Assim que é bom Assim que é bom Eu gosto do jeito Que você me ama É só você Quem deixa O meu corpo e chama Ai como eu adoro Amar você 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 O que sinto por você É puro sentimento Me entrego pra você Não quero Estânico de alta montadinho Ai como eu adoro amar você Você pode chegar lá e adquirir os produtos do carabal É só você que sabe me levar ao prazer O toque dos seus dedos vai ao meu Aceitando todos os cartões e o fixe Eu sou toda sua E aí? Adoro tua voz Tua pele Tua cor Adoro esse teu jeito De fazer amor Ai como eu adoro amar você Eu gosto do jeito Que você me ama É só você Quem deixa O meu corpo e chama Ai como eu adoro Amar você O que sinto por você É puro sentimento Entrego pra você Não quero pagamento Ai como eu adoro Amar você Eu sou você Quem sabe me levar ao prazer O toque dos seus dedos Vai ao meu ponto G E você? Eu sou toda sua Adoro tua voz Tua pele Tua cor Adoro esse teu jeito De fazer amor Ai como eu adoro Amar você Ele chegou Ele chegou Um novo som Um novo tempo Carabal O furioso Do Marajó Só pra relembrar Ei, turmaço saudoso Vídeo da nossa Margarê Margarto Margarito Margarito O como ela Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto